Gente, é só andar com a coisa ligada, dá umas... Vamos subir na rua, a gente vai atalar. Mostrar aqui, ó, que a gente já tá atulando aqui. Mostrar o Corsa sem o retrovisor. Isso é interessante. É um documentário sobre o evento. Exatamente, sobre o evento. A gente tá fazendo um documentário sobre o evento. O Corsa sem o retrovisor, porque uma vez bateu. E o cara é trabalhador honesto. O Corsa sem o Néstor. Ai, sabe, sabe. Ai, aqui a frente. A senhora caiu e se esbarrou inteiro, né? Ai, não, não. Caiu os banheiros. Vocês estão voltando a prova. A senhora vai lá, oi, ó. As coisas maravilhosas do Serra Litoral que a gente vê toda vez que a gente tá aqui. E aí? Que delícia. Isso aqui é não correr. Começa a atropelar o caralho. A Twista. Que Twista? Ela não sei o que foi. E é isso aí. É isso aí. E a Sarita mandou eu não narrar. Já tô narrando. É. É. Eu gosto de narrar. Eu acho que eu sou uma locutora. Ela... Eu sou a... Não. É a co-diretora. Mande eu calar a boca como chefe. Obrigada. É. Olha, o carinha treinando. Só porque eu tô fumando ele vai crescer e ele vai cair. Claro que ele vai. Ah, eu também tô te torcendo. Só porque eu tô fumando. Eu ia dar altos e botos do nosso filme. Mas não é verdade? Ele ia ficar um vídeo chato. De velhinha, de... Não é? Um vídeo... É melhor e filma todo o ambiente. Coisa de velha. É melhor e filma todo o ambiente. Um tombo. É uma coisa mais legal. Só o que eu tô falando. Filma. Obrigada. Mas ninguém cai. Ai que saco isso. E agora tá fácil até pra subir aqui. Não quero isso. Mesmo que eu tomou. Mas não deu pra ótimo. Ai tá ótimo. O filme tá ótimo. Tá. Espera. Olha. Apis de novo. Olha o retrovisor. Foi esse que caiu. Pois é. Foi essa moto sim. Mas tu não conhece. Olha o retrovisor. Tô filmando. Tô filmando. Sai. Vai ó. Mas vai ó. Vou pegar a parada. Vai em cima da fé. Não é? Não entende diretora, foi diretora. Isso aqui na mão de qualquer um, para que os outros acharem super-homem querendo desfimir. Na mão no capacete, eles veem o que tu tem e todo mundo quer ser aparecido. É incrível, isso aqui é uma maquininha mágica. Olha só! Mágica! Mágica, mágica, mágica! Tu vai gastar todos os HP, para que tu vai gastar o HP todo! Mágica, mágica! Mágica, mágica! Mágica, mágica! Mágica, mágica! Tá, como é que você vai gastar? Essa é a pista! Mágica, ela tem outra! Mágica, ela está inteira! Mágica, ela está inteira aí! Isso são duas pistas! Opa! Tá vendo? Não tinha retrovisor! Tá vendo? É sem retrovisor! Eu sei que não dá para escutar, mas a gente está querendo mostrar o que o poder de uma câmera faz sobre os idiotas! O que o poder de câmera faz sobre os idiotas? Os idiotas querem te mostrar! Que costumam ficar sobre o que eles queres estar sobre o que os idiotas? Tô achando falar! E aí quem vai fazer? É isso aí! É isso aí! Eu sou cansada! Vamos lá! Deu de volta! Deu de volta aqui! Deu de volta! Vamos lá para o normal! E aí E aí Obrigado.